Gente, eu conheço muitas drags, tá? E algumas pedem conselho. Mas eu vou aproveitar que você está aqui comigo e vou pedir você pra me ajudar nessa. Ah, vamos ver se eu consigo. Chegou a hora do quadro Coach Groove. Ai, até inglês eu tô falando. Olha que... Explica aí, Guto. Como a Jojo mencionou, no bonde dela tem umas amigas que estão começando na arte do drag queen. Tem muitas dúvidas, então a gente quer que você responda a elas, dê conselhos usando toda a sua experiência. Tá pronta? Essa daqui, ó. Uma pergunta da Kisila Becker. Minha mãe não sabe que eu sou drag e eu não sei o que digo pra ela sobre as montarias que tenho no meu armário. O que devo falar? Famosa fase drag de banheiro, né? Drag de armário, drag de guarda-roupa. Que é quando... Aquela fase onde tudo que você tem de drag cabe numa caixa que fica muito bem escondida. Tipo a da cama ali no cantinho. Eu não tive essa fase porque quando eu comecei a me montar eu já trabalhava. E minha família sempre foi muito receptiva com a minha questão de ser drag queen. Mas por justamente ser um lar mais seguro e mais amável, quantas amigas já não recebiam em casa pra se montarem na minha casa. Porque sabiam que ali não ia ter um problema, que minha mãe ia curtir, que minha tia ia levar a gente. Sabe assim, mas conheço essa fase, vejo onde mora este problema. Mas amiga, uma hora ou outra você tem que considerar que ela vai descobrir, tá? Tô falando com você. E isso se já não sabe, né? E isso se ela já não sabe, já não imagina. Então eu, se fosse você, pra mamãe também não sair presumindo nada, porque mãe sabe como que é, né? Vai encontrar uma montação, já vai imaginar um monte de coisas que às vezes não tem absolutamente nada a ver. Então, explica pra ela, dá essa visão, mostra o que é arte drag, como que essa arte pode transformar, como que ela transformou você. Olha que legal, acho que tudo é diálogo, né? As coisas começam a se entender muito melhor quando você explica da onde vem essa transformação, da onde vem essa vontade de se expressar dessa forma. Porque é uma expressão artística. É um jeito de se expressar, artisticamente. Agora uma pergunta da Veluma Gonçalo. Ela diz o seguinte... Cheguei em casa e peguei meu boy com uma peruca e meu salto dublando Mariah Carey. Fiquei arrasada. O que eu faço, tipo... O boy não fica arrasada, não. O boy tava dublando Mariah Carey. É. Tem bom gosto. Amei. O mesmo é ele. Às vezes tem o boy que tá feliz que ele tá se montando. Tem o boy que gosta de um feitiço que chama roleplay. Que você se monta, se veste de coisas. A moça é o cross-dress, tá ligado? Eu acho que eu tenho isso. De gostar de brincar, de que tá acontecendo alguma coisa? Às vezes eu viro piranha, assim, né? Entro na personagem. Agora uma pergunta da Suzy Brasil. Ela diz o seguinte... Amo. Eu me sinto feia. E o meu sonho é ser uma drag miss. Como posso ficar mais bonita gastando pouco? Estou no cheque especial. Suzy tá de folheiras, porque ela não ganha pouco, não, tá? Tá de palhaçada. Porque ela trabalha aqui no Multishow. É tua colega, né? É. Todas essas aqui são suas colega. A figura da Suzy não é condição, não. É conceito, tá? Eu sei muito bem onde ela fez conceito. Agora eu tenho uma pergunta anônima que assina como T.J. Quem será? J.T. J.T. Glória, eu fiquei um pouco bêbada na balada, cochilei no bar e quando eu acordei tinham roubado minha peruca. O que que eu faço? Agora chama a polícia, dá um bandão socão no olho. J.T. Limite! Você tem que ter limite, caralho! E esse foi o momento, coach Groove. Amei. Amei meu coach.